Voltei, meu povo, para falar de esporte aqui no IMG News. O Coruripe, terceiro colocado na Série D, ainda comemora a vitória por 1 a 0 diante do Freio Paulistano no último final de semana. O gol de Alexandre ajudou o time a chegar aos 6 pontos. Agora, a preparação é para a partida contra o Jacelbá. Neste encontro de Alagoas, que acontecerá no estádio municipal de Arapiraca, o Jacelbá de Pão de Açúcar tem o mando de campo. O Clube de Pão de Açúcar vai tentar a primeira vitória do campeonato. O Azulão do Sertão tem dois pontos de dois empates e ocupa a lanterna do grupo 4 do Brasileirão. Quer ficar bem informado? Acompanhe o IMG News. Oferecimento, mecânica Brandão. Seu carro, em boas mãos.